Desde 2004, essa loja de bolsas, cintos e calçados funciona nas margens da rodovia que liga Goiânia à Trindade, quase em frente a esse condomínio fechado. O proprietário da loja, que também é dono da fábrica que produz as peças, afirma que já não sabe mais o que fazer para conter a ação de criminosos no local. José Emílio diz que investiu em câmeras de segurança, alarmes, sensores e agora por último, até em grades do muro. Nada disso tem adiantado. Além do medo, o empresário convive com os prejuízos. Cada vez que eles entram, fica um prejuízo. Prejuízo aí de 2 a 3 mil reais. Isso para arrumar o mínimo. Às vezes até muito mais. E acaba que faz um estrago e prejudica a gente bastante, né? Tanto financeiramente como psicologicamente. Essas fotos mostram o buraco aberto na parede pelo último ladrão que entrou na loja. O criminoso pulou o muro e foi pelos fundos, onde abriu o buraco na parede. As câmeras de segurança registraram o ladrão dentro da loja. De camisa amarela com listras pretas, usando boné e máscara, ele subiu nos expositores. Depois, usando a lanterna do celular, circulou pela loja tranquilamente. O ladrão ainda revirou gavetas, abriu a agenda e mexeu no balcão onde funciona o caixa. Com a mochila nas mãos, ele continuou procurando objetos de valor dentro da loja. Nessa outra imagem, é possível ver o rosto do criminoso, que usa barba e tem tatuagem no braço. José Mídio diz que tinha acabado de fechar a loja quando o ladrão entrou. Eu saí por volta de seis e meia da tarde. Ele entrou no local aqui, era por volta de sete horas, sete e pouco. Então, provavelmente, já estava aguardando a gente sair do local. De acordo com o dono da loja, essa não foi a primeira vez que o local foi arrombado por criminosos. De acordo com ele, já foram mais de dez furtos e arrombamentos registrados na empresa nos últimos anos. Dessa última vez, o bandido não conseguiu desativar o alarme que disparou. O empresário ligou para a polícia e foi para o local. Quando o criminoso percebeu a chegada do empresário e dos policiais, ele conseguiu fugir, deixando para trás os equipamentos que ele já tinha recolhido para levar. Esses equipamentos foram deixados bem perto do buraco que ele abriu na parede para entrar na loja. Das outras vezes, até os equipamentos que armazenavam as imagens de câmeras de segurança foram levados pelos criminosos. A preocupação é tanta que o empresário vive com o celular na mão, olhando as câmeras de segurança, mesmo quando está em casa durante a noite. José Emílio conta que o alvo dos criminosos não são os calçados e bolsas que ficam expostos na loja, mas os equipamentos eletrônicos que tem na empresa. Todas as vezes que eles entram, ele leva todos os equipamentos, leva televisão, leva computadores, equipamentos que são muito caros. Então, as coisas mais caras que eles veem é o que eles visam. A revolta do empresário é que, apesar de ter registrado ocorrências, nenhum dos furtos e arrombamentos foi investigado pela polícia. Nada foi recuperado até agora. José Emílio suspeita que os furtos e arrombamentos estejam sendo praticados pelos mesmos criminosos que seriam da região. Nesse último crime, como o bandido não conseguiu levar os equipamentos que armazenam as imagens de câmeras de segurança, o empresário diz que vai fazer de tudo para que o ladrão seja identificado e preso pela polícia. O que você pede para as autoridades? Eu peço mais segurança, porque a gente trabalha aqui no dia a dia, lutando para poder honrar com nossos compromissos e não tem sossego, a gente não tem sossego. Você não consegue dormir, você deita na sua cama e o tempo inteiro você esperando o telefone tocar, acordando várias vezes na noite para você mesmo estar monitorando. Uma empresa que a gente tem aí há um bom tempo tentando zelar dela, mas infelizmente quando acontece isso aí fica impune. Eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta.